E aí galera, o estresse de aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo pro canal E galera, o vídeo de hoje é mais um de Black Ops Cold War E hoje finalmente eu voltei lá no Black Ops Cold War do PS4 Pra tá jogando ele, cara, isso daí aconteceu porque Eu tava dando uma aula da Rage Quit Academy Pra quem não sabe o que é a Rage Quit Academy Ela é uma parceira aí do canal e onde eu sou um dos Rangers lá Um dos professores de Call of Duty Tanto do Cold War quanto do MW Então eu dou uma aula lá pra galera que pega esse serviço E tá querendo em busca de melhorar, ir no lobby e pegar gameplays Isso daí é bem legal porque Como eu consigo ver exatamente o que o cara tá errando Eu consigo ajudar ele a melhorar muito dentro da gameplay E tem tido resultados bem bacanas com todo mundo que eu pude prestar esse serviço lá dentro da Rage Quit Então se você tiver interesse também Vai tá aí no primeiro link na descrição mais informações Então eu tava dando uma dessas aulas aí para o Nicolas Salve pra ele aí E aí cara, a gente foi jogar uma partida Como o Nicolas não era do PC Não tinha Discord E o áudio dos jogos desse jogo é todo bugado Então eu resolvi ir lá no PS4 jogar lá Então eu dei primeiro lá umas paradas Passei umas paradas pra eles E aí a gente foi jogar uma partida E logo na primeira partida de volta ali no Cold War Eu peguei uma gameplay bem insana E aí meio que eu tava falando lá tudo que eu sentia de diferença Entre o Cold War no PC e o Cold War no PS4 Porque desde que eu comprei o PC realmente eu nunca mais ia jogar no PS4 Essa daí foi a primeira vez E vocês vão ver aí o que aconteceu cara Então já deixa aquele likezão aí nesse vídeo A gameplay tá bem top também Direta do PS4 Não tá com a melhor imagem porque eu gravei lá Então é 720p Mas a gameplay tá em muita qualidade Então deixa o likezão aí Se for novo já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada É isso daí mano Valeu, falou E fiquem aí com essa gameplay No PS4 Com fone da Samsung E jogando na TV mano É isso daí Valeu, falou E fiquem aí com a gameplay Comunicação é o melhor Granadeira, Versace e Vant Versace é o hard Ah, mas ela é muito top Ela tem 12 balas E ela conta pro nuke Então Se tu conseguir usar ela muito bem Tu vai pegar o teu Versace E depois vai pegar teu nuke Sabe Então basicamente é isso Pra te pegar o nuke Tu tem que Primeiro ter uma movimentação boa e tal Garantir esses streaks aí E trabalhar bem neles Quando tu tiver Pegar os Versace e os Vant Trabalhar bem com eles Que eu já beia o caminho de andada Dominação Asegurem o objetivo Pegando o Alpha O inimigo tem Charlie Ah, obtido Ah, eu não consigo mais I almost têm te amo Eu estou bem Tudo bem Ok. A parada desse mapa aqui é se movimentar pela lateral, chegar na área próximo do Fuliperama e ficar rodando essa área aqui que é onde o cara vai nascer tudo, sabe? Eles só vão nascer lá no fundão, na garagem do Shopping, aí vão vir reto nos corredores aí. Vou segurar essa área aqui e ficar matando, só que agora o time nasceu aí, então flipou lá pra... Aí já não vale mais a pena ficar aí, já tem que ir lá pro outro lado. Aí tem que ser ficar de olho nisso daí, o time nasceu de um lado, o cara vai estar nascendo outro, nem perde tempo, já vai pra lá. Que é onde tu vai pegar mais kills, sabe? Caiu pra ele, perdeu. Agora estava aí flipida, aparenta interrompida e voltando e morrendo. Perdendo o pé. Pegando o Charlie. Que queda de frame, meu irmão. no PS4 tá doido de jogar outro no sistema torreta sentinela online cara ai e e e e geral saiu do time inteiro é que estou o time inteiro mano olha ai o jump na hora da equipagem e mas é tipo geralmente eu faço como eu falo todos nos meus vídeos tanto quando eu dou as aulas da Rage Quit geralmente eu faço tudo tudo que eu faço pra vocês são coisas que eu faço que me ajudam sabe o inimigo tem arma a gente tá se sentindo mas da pra dar a cara aqui nesse lado não e 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